Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Monarquia Livre, segue ainda a votação da sugestão parlamentar número 18 de 2017 do Rodrigo Brasileiro, que pede a restauração da monarquia parlamentarista no Brasil. A votação continua valendo, nós estamos atingindo quase os 30 mil votos, falta muito pouco pessoal, continue votando para apoiar a proposta de referendo que dará ao movimento a possibilidade da discussão parlamentar da proposta de uma restauração da monarquia. É muito importante que nós consigamos a aprovação da proposta de referendo e um debate amplo no Senado Federal. Basta você entrar aqui, o endereço que nós vamos deixar na descrição deste vídeo, para que você possa acessar. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.